Que atropelo arretado, né? Estamos acabando de assistir aqui a partida entre esporte e Guarani. Onde no início ali o Guarani até fez, né? Que queria jogo, mas só foi o prazo do esporte dar aquela famosa liga e comandar a partida. Colocou na roda o Barleta numa noite iluminada, né? Deu passe, fez gols, tá? Depois o Filipinho fez gol, o Fabinho fez gol e o zagueiro Chico fechou com chave de ouro aí essa vitória do time do esporte. Então o esporte fazendo valer aí o seu mando de campo, né? Mais uma vitória dentro da Ilha do Retiro. Na rodada 32 venceu o Botafogo e agora na rodada 33 vence aí o time do Guarani, né? O praticamente rebaixado Guarani, essa é a verdade, né? A vida do Guarani não tá fácil, né? Tá aqui matematicamente ainda tem sim possibilidades nessas últimas cinco rodadas que faltam. Já o time do esporte, que é título, né? O time vem mostrando aí uma constância nessa reta final diferente do que aconteceu em 2023. Inclusive a torcida do esporte tá ressabiada, né? Nós vimos aí nessa última partida agora pela primeira vez a torcida falando em primeira divisão, né? Vamos subir Leão pra primeira divisão. Então a torcida começa a se soltar porque de fato, né? Os números já mostram isso. O esporte aí com 59 pontos, eu acredito aí que mais uma vitória e um empate garante de vez, né? O time do Leão na primeira divisão. Essa é a minha matemática. E esse resultado fez com que o time chegasse então aos 59 pontos. Mesma pontuação do time do Santos. O time do Santos que também venceu nessa rodada 33. Venceu o time do Ceará lá na Vila Belmiro. Então eu acredito que o título deve ficar entre o Santos ou o esporte, tá? Se eu tivesse que colocar as minhas fichas aí, seria nesses dois times aí que estão dentro do G4. Por mais que nós tivemos também o Novo Horizontino vencendo, o Mirasol vencendo. Principalmente o Mirasol, né? O Mirasol vence fora de casa, né? O jogo contra o CRB. Então, por mais que eles tenham vencido, eu acredito que o título, né? O título de campeão deva ficar aí entre esporte ou Santos, tá? Esse é um achismo meu aqui. O Santos e o esporte, ambos têm 59 pontos. O que difere aí os dois, a gente vai ver a tabela aqui juntos, é que o Santos tem um saldo de gol melhor do que o do esporte. Só que o esporte vem goleando, né? Goleou. É, goleou não. Ganhou os 3x1 do Botafogo na penúltima rodada. E nessa última rodada agora, tratorou, né? Patrolou o time do Guarani aí, vencendo por 4x0. O saldo de gols do esporte é 17. E o saldo de gols do Santos é 21. Ambos têm os seus 59 pontos. Ambos têm 17 vitórias. Que é o primeiro critério de desempate, né? Se nós formos olhar, o primeiro critério de desempate é a quantidade de vitórias. Por exemplo, o Novo Horizontino tem 16. O Mirasol tem 16. E assim vai. Então, o primeiro critério. E aí depois nós vamos para os saldos de gols, que é justamente o que coloca o time do Santos à frente do esporte. Agora, se nós formos pegar um recorte, né? Não levando em consideração aquele jogo atrasado que o esporte fez contra o Operário, que acabou sendo derrotado. Mais um recorte aí das últimas rodadas, né? Das últimas 5 rodadas. O time do esporte tem aí 4 vitórias e 1 empate. Então, isso que faz, né? Com que o esporte tenha essa ascensão diferente de 2023. Em 2023, a torcida viu o quê? Um esporte caindo de rendimento no segundo semestre. Já nesse 2024, não. A batida, né? É firme. É consistente. Teve trocas de treinadores nesse meio do caminho. Errou quando leva o Guto. Depois, conserta, né? O time do esporte consertou trazendo aí o Pepa. O Pepa, a cada jogo, a cada rodada que passa, vem ajustando esse time para poder jogar e fazer isso que está fazendo agora. E ganhou um baita reforço, né? A verdade é essa. Esses jogos na Ilha do Retiro aí foi um baita reforço para o time do esporte, né? Estava mandando os jogos na Arena Pernambuco. Mas dentro da ilha, dentro de casa, a torcida do Leão pulsa e ajuda mesmo. Inclusive, o Fabinho, né? Se eu não me engano, falou isso no intervalo, né? Já joguei contra e tal. Mas a torcida aqui é diferente. A torcida aqui pulsa, ajuda e de fato faz o jogo acontecer. Então, na minha opinião, foi um dos grandes reforços, né? Do time do esporte aí nessa reta final de competição, né? Finalizar essa Ilha do Retiro, reformou, ficou bonita e entregou, né? Falou assim, ó, tá aí. Esse é o reforço para fazer com que vocês cheguem ao acesso. E você já sente esse clima. Inclusive, a torcida já gritando, né? Frases que falam de primeira divisão. Então, isso mostra que a sinergia está acontecendo para essa reta final aí da Série B. E o Santos já vive um momento um pouco diferente, né? A torcida do Santos fica, de certa forma, falando que não quer o título da Série B. Mas no final, a gente sabe que todo mundo quer um título, né? Não existe isso, né? Times que caíram aí, que eram da primeira divisão. Então, em 2008, nós tivemos o Corinthians, por exemplo. Já tivemos o Cruzeiro sendo campeão. A galera quer ser campeão, sim. E comemora muito, sim, né? E a torcida fica nessa, a torcida do Santos. Mas a torcida vem pegando no pé, principalmente nessas oscilações que o Santos tem, né? Tanto quanto ganha também. Porque o Santos, do Fábio Carilli, né? Quem conhece o Fábio Carilli aí sabe. Ele costuma ir lá, marcar o gol, dar aquela recuada, dar aquela ajustada nas linhas. E aí a torcida já pega no pé. É aquela pegada no pé, pensando em um futuro melhor. Eu até entendo a torcida do Santos. Porque Série A é diferente, né? Se entra com esse perfil, com esse estilo de jogo na Série A. Acaba que não consegue fazer um bom trabalho para 2025. Então, a torcida já vem se preparando para 2025. Mas a paciência da torcida do Santos é um pouco mais curta do que os demais. Até pelo momento e pelo que vem vivendo aí o time do Peixe. Essa é a verdade. Então, vamos dar aquela conferida na tabela. E ver também os próximos confrontos aí. Tanto do Santos e também do Sport. Esse vídeo aqui é para eles, né? Afinal, eu cravei que um dos dois serão os campeões aí. O campeão da Série B 2024. Por exemplo, na rodada 34, nós teremos aqui o time do Santos indo até o Novelli Júnior jogar contra o Ituano. Então, um confronto contra o Ituano que ainda briga para sair do Z4. Tem 34 pontos. Em caso de vitória, por exemplo, o Ituano pode ser até... Está um pouco desalinhada a tabela aqui. Mas pode ser até que o Ituano saia do Z4. Lembrando que o Ituano está sem treinador ainda. Quem está lá é o Interino. Então, esse jogo vai acontecer no Novelli Júnior. Já o time do Sport pega uma pedreira, né? Vai até Belo Horizonte lá no Independência enfrentar o time do América. Jogo muito difícil, tá? Jogo complicado. Então, se fosse para falar qual tem o confronto mais difícil, o time do Sport tem o confronto mais difícil. Na rodada 35, né? Vamos comparar essa reta final aqui dos dois. O Santos, lá na Vila Belmiro, enfrenta o Vila Nova. Que ainda busca o acesso, apesar de estar ali com quatro pontos de distância do G4. Confronto difícil, né? Não é um confronto fácil. Haja visto que o Vila tem essa motivação do G4. Vamos ver como que o Vila se sai, né? Na rodada 34. Mas não deixa de ser um confronto difícil na Vila Belmiro contra o Vila Nova. Já o Sport pega o operário que também não quer deixar de sonhar, né? Claro que depende também como que vai ser esses times na rodada 34. Mas o operário, principalmente dentro do GK, lá no Germano Krieger, é muito forte. Na rodada 36, né? Nós temos aí o time do Sport enfrentando a Chapecoense, né? Lá na Ilha do Retiro, provavelmente, né? Não tá aqui. E depois, e o Santos enfrentando o Coxa lá dentro do Couto. Aqui, praticamente, o Coxa já não disputa mais nada, tá? O Coxa já deve estar planejando 2025. Vamos ver como que o time entra em campo. Já a Chape, sim, né? A Chape ainda pode ser que ele esteja correndo ali da zona do rebaixamento. Na penúltima rodada, né? O Santos enfrenta o CRB, que pode ser que ainda esteja brigando pra fugir da zona. E o Sport vai até o Moisés Lucarelli, provavelmente, não tá aqui os estádios ainda, enfrentar a Ponte Preta. Que, provavelmente, também, ainda vai estar querendo dar aquela fugida da zona do rebaixamento. Aí o torcedor da Ponte fala assim, Deus me livre, tomara que a gente já tenha escapado. Pode ser também, né? E a última rodada, se ambos continuarem vencendo igual estão, nós podemos ter aqui a grande final entre eles. Então, anota aí na sua agenda aí, 24 de novembro, daqui exatamente, aproximadamente, né? Um mês, podemos, então, ter a final da Série B entre Sport e Santos. Se eles continuarem nessa mesma toada, vencendo, 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 beleza? Então, é isso, tá? Esse vídeo é pra mostrar pra vocês que eu acredito que um desses dois será campeão. Vocês concordam comigo? Será que eu vou zicar eles, né? Já pensou seu zico? E aí, no Horizontino, o Mirassol é campeão? Mas, por outro lado também, eu acredito que não deve mudar mais esse G4, tá? Aqui a gente vai discutir muito zona de rebaixamento, planejamento 2025, mas eu acho que esse G4 já está bem amarradinho aí. O que vocês acham? Deixem aí no comentário. Então, esse é o meu vídeo sobre os campeões da Série B 2024. Deixem aí nos comentários a sua opinião. Se não tem opinião, deixem seu nome aí e o seu time do coração. Tamo junto. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.